Olá galera, beleza? Bem-vindo ao canal G, Tutorial Gameplay. Hoje eu vou compartilhar com todos vocês o mode do jogo Dragon Mania a Lenda, ok? Lembrando, o link vai estar na descrição do vídeo. A instalação, como todos sabem, é muito simples. Assim que efetuar o download, é só clicar e instalar, ok? Bom galera, para vocês verem lá, tem 300 e seja isso aqui, todo mundo de dinheiro ali, esse rumbi, comida, é todo infinito, esse é o mode, ok? Deixa eu ver aqui, vocês verem, ó, tá funcionando. Tem trançador, as plantas dessas, e coluna só que tá na linguagem inglesa, aqui eu só tenho a opção, linguagem, e se não lá embaixo tá o português. Aqui tá o português, só que tá na linguagem portuguesa, ele vai abrir tudo em português, só que vocês verem. Eu tenho trançador vegetais, se eu vim aqui, trançar vegetais, vai ficar ali, ó, posso acelerar, se eu quiser, mas é rápido, não há necessidade de eu gastar o rubi. Então, eu vou aguardar um pouquinho. Vocês verem, vão de lá, eu plantei um e eu tenho que colher. O jogo está funcionando, tá? Esse aqui, pra me fazer o que? Colocar no... Esse aqui, ó. Vou dar a distância, ó. Vou colocar nada a ver. Vocês clicarem na maletinha aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui. Isso. Ele vai fazer aquela aberturinha, mas ele vai voltar aqui. Aí, ele vai abrir a loja lá. Tá o jogo, ó. Os dragões, o portante, tá tudo lá. É só vocês comprarem, não tem problema nenhum. Então, é isso aí, galera. Pra vocês verem, o jogo está funcionando. Esse foi o vídeo. Se gostaram do vídeo, dê um like. Favorite o vídeo. Compartilhem ele nas redes sociais. Seu amigo pode estar precisando também, ok? E se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Obrigada a todos e até o próximo vídeo.